Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje no vídeo eu vou estar pintando meu cabelo, quero poder mudar um pouquinho o visual. Já me ter pintado faz tempo, só agora que eu tive coragem de comprar tinta ali. E também pra aproveitar porque amanhã, dia 17, vai ser o aniversário do filhinho da minha melhor amiga, da Karine, que eu já falei aqui no canal pra vocês, até gravei um vídeo dando feliz aniversário pra ela. Então amanhã vai ser o aniversário do filhinho dela, então eu queria mudar o visual um pouco, porque o meu cabelo tá meio dividido, como eu pintava, tipo assim, descolorir, fiz altas coisas, então tá muito ressecado e tipo, eu queria deixar ele crescer. Aí tá metade, tipo, loiro escuro, que é o cabelo normal, né, a cor do normal, e pra baixo tá, tipo, amarelado assim, ó. E tá muito ressecado, então eu queria poder pintar pra ir mais bonitinha, né, no aniversário. E a tinta é da Coriton, eu escolhi esse loiro lindo aqui, é loiro escuro, é 6.0, essa cor, que é mais ou menos a cor do meu cabelo, assim. Aí nele vem esse fixação oxidante aqui, e essa pastazinha aqui pra misturar os dois, né, aí depois deixa agindo por 40 minutos, lava e passa esse daqui, que é o fixante, tratamento fixa cor. Então é isso, é, precisa de uma vaselinha de plástico, eu peguei essa, um pincel e um pente com os dentes largos. Então já pintei o cabelo, vou passar creme assim em volta pra não manchar, essa blusa aqui é de pintar mesmo, aqui já tá até manchada, assim. Então é isso, eu vou misturar aqui e já volto pra vocês, e eu vou tentar pintar sozinha, então vamos ver o que vai dar. Misturei a tinta ali, agora eu vou passar um creme aqui pra não manchar, porque eu vou pintar sozinha e eu sou muito desastrada, e eu vou tá olhando pra cá porque tem um espelho, tá? Pra pintar sozinha assim seria bom se fosse aquela tinta que tem um vidrinho assim com a pontinha fina, que aí mistura, agita os dois e só tira a tampinha assim e vai passando, no cabelo é mais fácil pra quem vai pintar sozinha. Agora sim, com o pincel, é ruim, deixa eu ver. Vou dividir aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. O cachorro está ali atrás quase derrubando o espelho, tudo bem. Esses barulhos estão escutando os cachorros, tá? Eles ficam nessas viagens. Madonna, Jake, sossegue, vocês estão atrapalhando o vídeo. Acho que eu vou pegando com a mão aí, que é mais. Tomara que fique legal. Aí ali na embalagem fala que é melhor deixar ele solto do que amarrar, pra não dar mancha. Aí terminar de passar um restinho aqui, deixar 40 minutos e daqui a pouco lavar ele. E depois eu mostro os resultados. Tomara que fique legal, gente. Vamos ver. Depois me dizem o que vocês acham. Enquanto a tinta vai agindo no cabelo, eu queria poder mostrar pra vocês uns produtinhos que eu estou usando e estou gostando bastante. E tem alguns que eu vou testar ainda, né, na verdade. Mas eu queria poder compartilhar com vocês. Então eu vou começar pelo shampoo que eu comprei da Salon Line. Lime, acho que é assim, pra cabelos cacheados. Ele é 200ml. E é pra cachos e tal. Foi o tipo de meu cabelo. E ele é bem cheirosinho. Então, eu paguei, eu acho que 17 reais. 17 não, foi menos. Acho que uns 14 reais eu paguei nesse daqui no mercado. Aí outro produtinho, que é pra limpeza de pele, que é um gel esfoliante facial, que é esse daqui da Cordial. Acho que quem já assistiu uns vídeos atrás, meu, já viu eu mostrando esse creme aqui. Porque ele é muito bom. Então, por isso que eu estou falando dele de novo. E ele deixa a pele muito macia, muito cheirosa. E é muito bom. Aí outra coisa também da Cordial é esse Egiderme, que é a loção e limpeza facial. Que também serve como um demaquilante. Ele é 140ml. Eu paguei 20 reais nele. Ah, e esse daqui também foi 20 reais. 20 reais nele e ele é muito bom também. Só que, tipo assim, ele tem que passar, tipo, lava o rosto. Aí passa ele pra limpar. E depois você tem que lavar o rosto de novo, senão ele fica meio que grudento. Aí, ontem eu ganhei uma amostra grátis da minha sogra. É ativador de cachos com colágeno. É da Raskel, se eu não me engano. E é de mandioca. É esse daqui. Ele é 10 gramas. Eu vou testar ele ainda pra ver se ele é bom, se ele é cheiroso. Que eu ainda não vi. Aí, pela internet, veio também umas amostras grátis pra mim. Porque eu sempre gosto de entrar num negócio pra ganhar amostras grátis. E eu vou tentar deixar o link aqui do site. Que é, tipo assim, demora, mas vem. E mandaram pra mim esse creme de entidade fixa e firmador. Pele normal, amista. É um pinho negro, Black Pine. Veio 3. E é 1,5 gramas. Ainda não testei nenhum. Mas eu quero muito testar. E veio também... É um shampoo e condicionador. Na verdade, veio dois de cada. Só que eu já usei. Sobrou só esses dois. Que é o da NICVIC. Alta Performance SOS Fills. Que é esse daqui. O shampoo, o condicionador tá até aberto. Tá tudo sujo. Mas tudo bem, né? Na verdade, é o shampoo e o condicionador. Ah, não. É dois shampoos. Ué, os condicionadores, cadê? Acho que os condicionadores eu usei, nem vi. Então, é dois shampoos. Um tá fechadinho, outro tá já sujo. Só que o cheiro deles, nossa, é muito bom. E eu vou tentar achar essa linha aqui. Da NICVIC. Ver se tem aqui na minha cidade. Porque ele é muito bom. Ele é muito cheiroso. Deixo o cabelo super macio. Sedoso, assim. Então, ó. Eu recomendo. Então, é isso. Ah, e tem esse creme de hidratação aqui também. Que ele é sabor chocolate. Ele é muito cheiroso. O chocolate dele é muito forte. Dá até vontade de comer. É da Canichon, acho que é assim que fala. Que é esse potão aqui de um quilo. Acho que no mercado eu paguei, acho que seis reais nele. E então, muito barato. É creme de construtor hidratante e condicionante. Misco de chocolate. E é muito, muito bom também. Eu recomendo ele pra fazer hidratação e tal. Ele deixa o cabelo muito cheiroso. Então, é isso. Vou esperar dar o horário pra me lavar o cabelo. E mostro pra vocês depois. Lavei. Bom, pelo que eu tô vendo, assim. Escura-se só um pouco. Achei que ia ficar mais escuro. Mas pra ver o resultado mesmo certinho, tem que esperar secar, né? Então, agora eu vou passar isso daqui. Eu lavei o cabelo. Só passei água mesmo, porque eu disse que não precisa lavar com shampoo. Então, eu só passei água. E vou passar isso daqui. Acho que se passar isso daqui, também não precisa passar creme. Pelo menos não agora, eu acho. Então, é isso. Eu vou... Não fazem isso, tá? Muito feio. Hum, que cheirinho gostoso. Hum. Eu acho que essa tinta me deu alergia. Bem que assim tá vermelha. Nossa, gente. Esse negocinho aqui é muito cheiroso, hein? Hum. Vou pentear o cabelo aqui. Acho que eu vou pintar já as unhas das mãos pra amanhã. E depois que secar o cabelo, eu vou ir filmo pra vocês. Mostro. Qualquer coisa, tiro uma foto também pra vocês verem melhor. E amanhã vai ser o aniversário de tarde. Vai ser 5 horas da tarde. Só que eu vou mais cedo, porque eu vou ajudar ela a organizar lá. Então, eu quero poder... Eu quero vlogar tudo pra vocês. Porque eu tenho certeza que vai ser bem legal o aniversário. Então, é isso. Espero só mais um pouquinho que já volto mostrando o resultado. Cabelo sequinho. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Meninas, esse aqui é o resultado. Ó, a cor do cabelo. Que legal que ficou. Eu gostei bastante. Então, é isso. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Não deixe de seguir o canal da Rebeca, que é minha parceira. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.